O santuário da Lapa é um santuário mariano, um dos primeiros do país. É um santuário que nasce praticamente no século IX, quando das invasões moras em que faz o percurso de Almançor a caminho de Santiago de Compostela, vem por aqui e destrói toda a parte por onde passa. E escondem uma imagem debaixo de um penedo, onde 510 anos depois, uma pastora muda, aqui de perto, da freguesia, Quintela, encontra. E faz-se disputar todo este culto e toda esta história. Posteriormente a isso, a partir dos finais do século XV, começa a haver um certo desenvolvimento de massa humana, que faz em termos de peregrinação, o que hoje fazem para a Fátima. Faziam aqui para a Lapa e foi-se desenvolvendo tanto o culto quanto em termos arquitetónicos. Os jesuítas tomam conta disto, constroem todo este património que neste momento é edificado, que neste momento se encontra aqui, que é o caso do santuário e o caso do colégio, neste lado daqui do colégio jesuíta. É muito interessante porque é dos poucos que existe em zonas rurais. Geralmente os jesuítas estão ligados à Sapirência e às universidades, e seria Coimbra ou Porto Alegre, ou melhor, Lisboa. Mas não, eles acharam que isto aqui, em termos de movimentação de massa humana, é tão bom que resolveram realmente formar aqui o colégio para angariar macebos, para a causa, para estudar. Posteriormente iriam para a Universidade de Coimbra e posteriormente depois embarcariam nas naus e iriam para o mundo novo, em termos de descoberta. Temos aqui vários pontos que referenciam isso. Também é muito interessante porque oscilou em função da política do país, conforme, por exemplo, quando foi na altura pombalina que os jesuítas foram expulsos, foram os primeiros a sair do santuário, o santuário de Cai, em termos de refer, não, mas em termos económicos e na parte de orientação e formação de culto, decai muito e, de certa forma, até chega mesmo ao fundo. O colégio deixa de existir, torna-se em ruínas e vai estando assim mais ou menos sensivelmente por 80 anos. Posteriormente a isso, novamente, o Dona Maria I ao ressurgimento, Dona Maria I entrega toda a parte do santuário ao Bispo de Lamego e, então, há um ressurgimento do culto, neste caso. E foi nessa altura que reabre novamente aqui o Colégio da Lapa, onde estuda um célebre escritor, que todos nós conhecemos, que é o Aquilino Ribeiro. É interessante porque várias obras dele referem ao santuário da Lapa. Ele nunca deixou de vir cá, sempre teve a Lapa como sua fonte de inspiração e onde ele vinha realmente à pedra buscar a força, buscar a coragem. Uma das obras dele, que é exatamente uma luz ao longe, todo o trama se desenvolve no colégio. Este património que está aqui já foi restaurado. É interessante porque este património é virgem. Há cerca de 24, 25 anos, chega o reitor atual. O reitor, Sr. Padre José Álides de Amorim, a primeira coisa que fez foi restaurar o santuário. Dentro do possível tentar manter tudo o que era original, posteriormente vieram as obras do colégio, que neste momento não é um colégio, mas tornou-se uma casa de apoio a peregrino. Caminhos de Santiago, Caminhos de Fé, tudo o que passa, podem e podem nos pedir apoio aqui ao santuário, que dentro das nossas possibilidades nós damos. Posteriormente, construiu e organizou a Casa dos Padres, neste caso dos Parcos, que está aí, e a última obra que ele fez, ou que ele desempenhou, foi a antiga Casa da Cadeia, transformou-o em museu. E é lá que realmente guardamos as peças mais emblemáticas que nós temos aqui referentes ao santuário. Da história da grupo, qual é a história, no fundo, a parte mitológica? Porque aquilo é assim, é popular, em termos populares, diz o povo, que só lá passa quem não tem pecados. Ou seja, toda a pessoa que chega lá, não é, e que não passa, é porque realmente não está bem, e há que realmente se purificar. Aquilo é uma tradição muito interessante, é uma tradição de renascimento. E então, o que significa é o seguinte, é a purificação da alma. Entramos aqui, não é? Entramos aqui. O ritual de passagem é aqui. É este. Eu não sei se passo. Pois, não, mas eu não passo, não é porque eu não conseguia passar, é porque eu sofro com claustrofobia, por isso não faço. Ah, está bem. Está bem? É porque eu não passava na mesma. Aqui é onde está a imagem da Sra. da Lapa, onde ela foi encontrada, exatamente aqui. É este o sítio? É este o sítio e esta a imagem. Esta é a verdadeira imagem. Vocês vão ver, neste caso, é uma imagem de Roca de Vestir, já século XVIII. Tem uma coroa e um colar, que foram a oferta do D. Pedro II, que é entrar e vir aqui diretamente à luta. Aqui não há necessariamente pecados, não há nada? Aqui não interessa, as pessoas podem chegar aqui, vir, e é isso mesmo, que elas se vêm purificar é neste caso. A purificação é aqui? A purificação é aqui, vai, pede ajuda, não é? Neste caso agradece. E o ritual? É chegar aqui, vai, ou sair, depois de olhar, de contemplar, de pedir ajuda, de agradecer, vai passar a porta, então entre por aqui. E é ali que ele faz o ritual de passar. Aqui, é mais ou menos, aqui onde vira aquilo, está a ver? Sim. Ou virar, a partir daí é que é o ritual. Eu estou à sua espera do outro lado, então lhe vou ajudar. Então nós passamos a parte estreita, há dificuldade, mas nós renascemos, e então quando passamos, tem uma tina em baixo, colocamos as mãos, e é o lavar da alma. Ao sair daí, nós saímos renascidos para uma nova etapa da nossa vida. Essa não é? A pedra? É, olha. Está a ver? Acaba assim por fazer isto. E depois mete as mãos aqui? Coloca as mãos aí. Na mostar! É, olha. Estamos aqui. Vamos lá! Sila... Sila... Sila, vamos lá! Sila... Sila... Tchau, tchau.